Vem cá Que isso? Vem pra cá, tem muita gente, vem pra cá Machucou você? Eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal Estou aqui com ela, Maria E é o seguinte, já estamos em clima de Páscoa aqui na Deb E eu ainda não comprei nenhum ovo Você já comprou algum ovo? Eu estou esperando você comprar pra mim Ó, a Bela faz umas parcerias de ovos Eu vou e como os dela, entendeu? Até então eu só tô comendo isso Mas se você quiser, acho que já acabou Não tem mais ovo A gente vai ter que ir lá comprar mesmo Esses meninas que invadiram minha casa Não vão mais ir embora, né? Estou estressado com isso aí, vai para de fumar lá Não, tem que ter educação na casa dos outros Esses cara é muito beta Meu Deus do céu, coisinha linda Dá uma olhada aqui, deixa eu ver O japonês aqui, ó E o mais lindo do planeta Nossa Ó, é o seguinte, vim chamar vocês aqui Pra ver se vocês vão querer ir no shopping Porque a gente vai lá comprar ovo de Páscoa Deve eu ir em primeiro lugar, quero ir logo Vai querer? Então vambora Você vai comprar os ovos É, vai dar um preço Você vai comprar ovo na casa hoje Você vai pagar o meu empresário Cadê seu empresário? Você interessa Ô mãe, você vai querer um ovo de Páscoa hoje? Tô A Maria vai pagar um pra você Ela falou que vai pagar 3 ovos de Páscoa Um dos mais caros, não é verdade, Maria? Seu cartão é novo Não, aí não vai dar E você, Cardenas, vai pagar ovo? Você que vai me dar um diamante nele Não, todo mundo tá querendo que eu pague o ovo Aí não faz sentido Parcela? Compre um pra mim, mãe Por favor Um ovinho só Já te coloquei no mundo mesmo Nossa Ó, chegamos no shopping já E tem um problema O shopping tá muito cheio Muito cheio mesmo Outra coisa A gente demorou muito pra vir comprar os ovos Certeza que hoje vai tá muito mais caro Que qualquer outro dia Você vai ter que comprar qualquer um que eu quiser Não, o Carlinhos vai dar um... Você vai achar o mais barato? Vamos E comparar com o mais caro Não, João Que barato que eu quero o diamante negro Não Não, não, não Eu acho a ideia de comprar o mais barato uma das melhores ideias Mas aí eu fico com o mais caro Aqui ó Vem cá, Carlinhos Você vai ser o juiz dessa prova, tá bom? A gente só trouxe uma câmera A gente não trouxe duas Porque a gente nem sabia que isso desafia a rolar Eu pego meu celular ou você e o seu celular e a gente sai Eu saio em busca do ovo de Páscoa mais barato E eu do mais caro Não Vamos os dois em busca do mais barato E depois os dois em busca do mais caro Mão de vaca Tá bom Tá bom Você vai pegar um e vai falar O meu é R$10,00 Mas o meu é R$9,00 Então um ponto pra mim Tá longe Quem perder no final, compra o ovo do outro Beleza Fechou? Beleza, então Então bate Eu tô de olho em vocês se eu não roubar O Carlinhos tá aparecendo um cotonete assim, não tá? Ó Carlinhos, Carlinhos Eu tô falando com você e você Aqui eu coloco uma foto do cotonete do seu lado Aqui ó Parece Igual, igual Tem um problema muito grande A loja que a gente tá literalmente muito mais lotada que tudo Olha esse da Barbie, compra pra mim Vamos ver o preço Mano O ovinho é desse tamanho Deve custar Eu já achei o meu Já achou o seu, Carlinhos O mais barato vai ser o seu, né? É o que a gente achar de mais barato A gente vai dar pro Carlinhos Um copo Quanto que é? Vem o preço 120 Ah, não é 120 reais não Deve ser uns 40 reais Não, vê aí o preço Aqui ó 50 reais E não tem nem chocolate, é só um carrinho Tem chocolate e olha aqui o ovo Será que é? Tem um ovo aqui dentro Mano, esse não tem nada de chocolate, né? Nada Agora vou te pagar Não, você quer esse? A gente nem fez o desafio ainda Mas você deixa eu escolher outro? Não, vamos fazer o desafio primeiro Olha aqui ó O ovo Quanto tá esse aqui? 40 reais Mano, eu acho muito caro 40 reais isso aqui Olha isso aqui É só pote Não tem ovo Isso aqui tá 40 reais 40 reais, Carlinhos Tá de brincadeira Segura isso aqui Não pesa nada Olha esse Ah, a Maria só vê uns que tem brinquedo Eu quero chocolate, Maria Eu não quero chocolate Vou pegar um bem do grande Um do grande Pô, vamos ali Ali tem mais ovos, ó Aqui tem bastante ovos Só que ali tem mais Vamos ali ver os ovos Mano, o problema é que tá tão cheio Mas tão cheio Que não dá nem pra gente andar direito Fazer as gravações Que a gente precisa Ah, maraca Leva a caixa pra todo mundo da dev Eu também acho Não, essa caixa aí vale o meu carro, né? Eu deixo o meu carro aí E tá bom Nossa, a Maria pegando a caixa lá A mulher arrumando ali Você pegando a caixa Meu Deus, que vergonha Meu Deus, que vergonha Eu vou fingir que nem conheço Da próxima vez Quanto? Esse tá mais barato mesmo Vem cá, Maria Aqui tem mais Vem pra cá Aqui ó 19,99 Mas será que... O que que você quer, Carlos? Ó Ó 20 reais Sua foto? Você que conta como ovo? Não, esse aqui é 80 mil reais, né? Esse aqui é o mais caro Mas é o mais gostoso Eu gosto muito 19 reais Será que esse tá sendo mais barato? 19 reais esse aqui, gente Quanto, Carlinhos, esse? Olha, esse é bonito Ah, eu quero esse Quanto que é esse, será? Mas ele é bonito Vou achar que é uns 40 Eu também Pode ser Eu acho que é 40 Eu achei bonito esse Gente, ó Vai começar o desafio Agora eu quero ver Quem vai pegar o meu... Escolhe Eu quero que você escolhe um bom Porque é pra mim É o que eu vou conter, viu? Tá tão lotado o mercado E eu tô aqui, ó Dançante Dançante Então vai Contagem regressiva Então vai Todo mundo pronto? Estou esperando 3 2 1 Go Vai, vai, vai Vai com a câmera Vai com a câmera Vai com a câmera Vai com a câmera Vamos, gente Fiz achar o ovo mais barato Da loja E eu não faço ideia Deve ser aqueles Kinder, né? Espera Tipo, eles ganharam do João O João é muito esperto Achei um aqui Eu achei vários ovos aqui Gente, olha esses Eu achei esse aqui Vem cá Que isso? João Gente, que isso? Ô, João Oi, Mariel O cara me puxou ali Foi da câmera Peraí de gravar Eu tava ali andando O cara me puxou Oxi Vem pra cá, tem muita gente Vem pra cá Tem muita gente O cara me puxou O cara me puxou Que tipo É, vai escolher meu ovo ali Mas eu quero mudar Machucou você? Tá machucado, tá vermelho Vamos sair Vocês não estão zoando, não estão de palhaçada Não é brincadeira Estão falando sério Não, achei que era o Carlinhos, eu fiquei sem reação na hora Gente, o lugar tá cheio, eles tão falando isso Vocês tem ideia de quão cheio tá isso aqui? Será que não era alguma zoeira de alguém? Não sei, eu não vi na câmera Tem certeza? Tem certeza Então tá bom, vamos sair de conversar aqui Fala o que aconteceu exatamente Eu tinha achado um balcão que tinha 3 ovos E eu tive o preço E na hora eu vim aparecer do meu lado e falei Eu vim cá, puxei o meu braço, consegui olhar Eu parei com a câmera Não seria o segurança, João? Porque eu tava gravando Mas será que também é um segurança Às vezes porque você tava gravando E ele falou Vem cá, tipo, apagar o vídeo Já aconteceu isso com a gente Eu fiquei muito sem reação Mas nesse outro lado Tinha roupa de segurança Sabe o que é o problema? Que eu acho que não A gente acabou de sair ali A gente tava gravando E o segurança tava lá Tipo assim, eu acho que o cara ia falar mais pra mim Será que não saiu na gravação? Não sei Vamos olhar Galera, a gente vai olhar a gravação aqui A gente vai tentar entender A gente não sabe também se é um segurança ou não A questão é A gente passou por vários seguranças gravando Desde o início a gente tá gravando E os seguranças não tão falando nada A gente já sofreu isso em mercado O segurança vem em cima de mim e tal Que eu tô gravando Mas não me puxando Olha, mas ele até machucou o braço Ó, tipo assim Dá pra ver que tá bem vermelho E a gente vai tentar Não sei Não tem o que a gente fazer Entendeu? A gente saiu de lá Então terminou o desafio Eu tinha achado um ovo de 11 reais Aí eu já tava mostrando pro Carlinhos o ovo Foi a hora que a Maria chegou Da série a Maria não tem paz Foi por causa da Maria Mano, sempre acontece Sempre acontece umas coisas bizarras Com a Maria, sério Eu sou preocupado com a Maria Por causa disso Vamos lá comprar um ovo então, pelo menos? Vamos A gente comer, tipo, de boa Sem o desafio? Mas vamos em outro lugar então E a gente vai pelo menos Comprar um ovo Normal, sei lá Vamos, tipo, na Cacau Show Em algum lugar assim Então vamos lá comprar um ovo E é isso